Não tem o... É, rapaziada, tamo aí. Será que classifica? Será? Ah, mano, vamos fazer nossa parte, né, velho? É, vamos lá, chegar... Nossa, esse cabelo aqui tá foda, não. Pintar logo essa pena. Vamos jogar, né, chegar... É, eu acho que primeiro, antes de você torcer pra qualquer resultado, tem que fazer a sua parte. Então, vamos fazer a nossa parte e a gente vê lá quanto que tá o jogo e acabou. Passou, passou, não passou, não passou, tá tudo certo. A gente não deu papilho pra esse jogo, hein? É, acho que não. Mano, Palmeiras... 1x0 o meu pop-it. 3x1 Palmeiras hoje, mano. William, William vai fazer 3x0? Scarpa, William e... quem mais? Giovani, Giovani vai fazer o primeiro. E você, Menor, 3x0 de sempre? 3x0, 2x1 do William e 1x1 do Michel. 2x1 do William e 1x1 do Bigode. Do Michel. Beleza? Bom, bora, rapaziada, vamos ver se a antena aqui vai achar Globo, né? Vamos ver. Aqui, à esquerda, o Vanterlan. Que é primo de quem? Tupan. Não adianta que o Palmeiras vai atrás do Mike. Caralho, o Mike, maior fogueirinho, hein? É o que eu falei, não adianta nada ver resultado de outro jogo se o Palmeiras não fizer a parte dele. Faz a parte dele aqui e depois a gente vai ver o que acontece. E aí, o Palmeiras... Mano, ele fez isso? Assim, no tempo real, o Batata foi defesa, mano. Aliás, olha lá, o Palmeiras foi defesa, mano. Vai se fudendo, mano. E agora? Olha o Gustavo Scarpo. Chute! A gente não tava contando com o escancorato, hein, mano. O cara, que palpado, mano. Assim, o Palmeiras foi assim, mano. Esse cara... Esse cara tava melhorando. Ele tem que tomar um chute, né? Não, mas ele tem que chutar. Como fala, o Palmeiras não chute. Isso, cara. Isso, cara. Isso, cara. Isso, cara. O Palmeiras... Caralho, já tava eliminado o Palmeiras. Tá eliminado, mano. Deixa ela chegar, né? É, eu subi esse Palmeiras. Eu não tava morando aí. Olha o Jailson, mano. Eu morei, mano. Eu morei, olha lá. Olha o Jailson, cresce! O Jailson... Acho que não foi o Jailson, não, hein, mano. Não foi o Michel. Não é que ele tirou, é, mano. Ué? Foi o Hernan, mano. Salvou. Foi o Jailson, mano. 19, 20. Também não. Toda vez que não faz uma defesa, parece que não é um time, Jairson. Não, não, não. Pode ser o Caligiêna, né? Tinha pica? Quebramento a liso do meu escarpa, né, mano? Vamos lá, o escarpinha. Falando? Gol! Escarpa! 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 Fá, pá! Fá, pá! Ó! Fá, pá! O Breno achou o lugar, o pai de Zinho, de Zinho, de Zinho, de Zinho. R$ 75 mil. R$ 75 mil. A minha foi, né, mano? Opa! Gol! Caralho, mano. Mais uma jogada do escarp, hein? Mais uma bola do escarp, hein? O escarpinha tá bravo, hein, mano? Esse time tá muito legal. Caralho, escarpinha, mano? Olha ele ruim, escarpinha. É um rodízio de tradição pra tu hoje, hein? Liberado. Vamos, Wesley. Vamos voltar a jogar, hein? Que tem bola, pô? Nossa, mano. Nossa, mano. Opa! Ele não deu de prazer. Ah, mano. Faz o sim. Puta que pariu. Nossa, mas, mano, ele errou e errou por muito. Caralho, mano. É, você vai dar a ele o direito de tentar fazer um golaço. Mas você ouviu os gritos... Nossa, ele é doido do mar. Olha ele. Olha ele no meio, escarpinha, mano. Olha ele no meio, escarpinha, mano. Puta, mano. Olha ele. Isso é um barulho que o Paulmérez precisa treinar. Ah, mas é que ele exagerou, hein? Não, mas, mano, o Paulmérez nunca olha pro lado pra tocar pro cara. O maluco sempre tenta finalizar ele, tá ligado? Se ele toca pro escarpinha, o cara não tinha feito pra ele. Lá vem ele, hein? Que estênis? Que estênis? Que estênis? Que estênis? Que estênis? Caralho! O juiz atrapalhou pra caralho também, mano. Mas o João fica... Caralho, o Lucas vinha, bela bola, hein, mano? Eu acho que era isso. A gente tinha que arrumar esse queixo dele aí, que tava pente. Caralho, William. Que porra é essa, mano? Só o Paulmérez. Acabou? É, Paulmérez gostou. Acabou? Três. Não tem problema, né? Claro, tem. Ele deu pra quarta. Rapaziada, final de jogo, Palmeiras classificado, né? Muita gente não acreditava no nosso time e a gente foi... Puxa o VT lá, do palpite. 3x0? VT. O quê? VVV. VT. Valeu, rapaziada. É tão classificado, né, Pepe? Agora... Tá aí, mano. Nem cheiro tanto o saco do Palmeiras. Ah, não sei o quê. Classifica, vexame. Tá aí, ó. Classificamos. Agora vamos ver, né? Vamos ver. Agora deixou chegar, né? Deixou chegar. O perigo tá aí, mano. E agora jogo terça Libertadores e... É quinta, né, contra o Bragantino? É, acho que quinta contra o Bragantino, porque é terça e quinta, né? Enfim, fiquem atentos aí que vai ter live todos os dias, os reacts também, tanto na terça quanto na quinta. Então, deixa o like no vídeo, né? Nesse vídeo aí pra ajudar o nosso trampo e é isso, mano. E é isso aí, rapaziada. Valeu e é nóis. Grande abraço. Ativa o sino. É nóis. Falou. Tchau. Tchau.